Música Olá, a Rádio Verde Oliva completa 9 anos de existência e está cheia de ouvintes com grandes histórias. Acompanhe uma delas. No dia 12 de junho, a Rádio Verde Oliva completa 9 anos de criação. A Rádio tem uma programação cultural bastante eclética e entrevistas de interesses diversos. Ao longo desses anos, a Rádio já dividiu histórias com diferentes ouvintes. Uma delas é protagonizada por Jorge Luiz Ferraz. Morador do Guará, cidade satélite do Distrito Federal, Ferraz, como é conhecido, adotou o momento cívico da Rádio para os funcionários de sua empresa e estendeu aos moradores da região. Periodicamente, Ferraz, seus funcionários e moradores daqui de Guará se reúnem na Praça da Bandeira para hastear o pavilhão nacional ao som do hino que é tocado pela Rádio Verde Oliva todos os dias às 8 horas da manhã. Eu acordava de manhã cedo, ligava na rádio e às 8 horas tocava o hino nacional. E aquilo me deixava muito motivado. Todo dia de manhã, quando tocava o hino nacional na rádio, eu comecei a ter um dia mais prazeroso. E comecei a exercitar isso todo dia. E isso começou a chamar, despertar a atenção de todos e resgatar esse momento, que é um momento muito importante e solene na nossa sociedade. Eu não perco nenhuma programação da rádio. O momento cívico da Rádio Verde Oliva em Guará conta também com a participação de alunos de escolas da região que desde cedo têm a chance de aprender a respeitar o hino e a bandeira nacionais. Todo mês, a rádio realiza um momento cívico com uma escola ou entidade diferente. Para participar, basta mandar um e-mail para verdeolivafm.gov.br. Para acompanhar a programação da Rádio Verde Oliva, acesse nosso site www.exercito.gov.br. Até a próxima edição.